O Brasil é um país laico e assegura a liberdade a todas as religiões. O Estatuto da Igualdade Racial determina a proteção dos locais de culto, garante o direito de realização de cerimônias e também a assistência religiosa em hospitais e presídios para pessoas de religiões afro-brasileiras. Legenda por Sônia Ruberti